Oi meninas, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vim falar sobre um sorteio reborn, mas não é um simples sorteio. Meninas, porque você vai ter três oportunidades, isso mesmo, três oportunidades de ganhar o meu bebê reborn. Por quê? Porque eu vou estar sorteando uma aqui no meu canal e a Ana Paula Guimarães, se você ganhar da Manu e da Vavá, vai estar sorteando duas lá no canal dela. Ah, e se você não é inscrito no nosso canal, então inscreva-se já. Clica nesse botãozinho vermelho, hein? Tô esperando. Já clicou? Ah, agora sim. E você, já é inscrito no canal da Ana Paula Guimarães? Hum, se não, clica aqui em cima no card e corre lá no canal dela e inscreva-se. Depois você volta nesse vídeo, confere se você é inscrito no meu canal e continue vendo as regras. E antes de eu falar, vamos ao vídeo. Eu quero que você deixe seu like pra mim saber se você gosta de sorteios reborn, hein? Aí pode ter outros tipos de sorteio, vocês podem colocar sua sugestão aqui embaixo nos comentários, hein? Agora sim, meninas! Vamos ao vídeo! Bom, meninas, assim como vocês viram aí na foto, eu vou estar sorteando a Valentina! Isso mesmo! Essa é a bebê surpresa que eu ganhei. Conversando com a Cegonha, eu falei pra ela que eu imaginava esse molde com um tom de cabelo diferente. Aí ela teve a brilhante ideia de sortear para vocês, mas eu já tinha me apegado muito a ela. Aí eu fiquei meio assim... Mas aí pensando em vocês, meninas, ela falou que vai me dar do jeito que eu imaginava. Aí eu fiquei feliz. E eu fiquei feliz também porque eu vou presentear, né? Uma de vocês! Agora eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou enviar com ela. Bom, primeiramente eu vou mostrar ela. Ela tá com essa saída de maternidade super fofa que eu amei, meninas! Aí, ó, ela tá com essa chupeta e também está com essa florzinha no cabelo super fofa. Essa saída de maternidade é um conjuntinho dessa manta que eu achei super, super legal. Vou estar enviando também dois bores, um branco e um pink. Duas calças, uma calça bege e uma calça rosa. Dois babadores, um de dinossauro e um de elefante. Esse aqui é muito legal porque é um kit, ó. Tudo igual. Aqui tem uma chupeta, o prendedor e a mamadeira, tudo igual, tudo conjuntinho. Também vou estar enviando esse sapatinho super fofinho. Essa naninha que eu amei, olha só. E é muito legal porque, ó, dá pra você prender a chupeta nela. Pente, né? Pra você poder pentear o cabelo dela. Certidão de nascimento, que depois você preenche. Manual de cuidados. Certificado de autenticidade. O teste do pezinho. Aqui, ó, tem um perfuminho. Um spray de cabelo. E aqui tem três faixas. Para participar, é bem simples. É só você ir lá na fanpage do canal, clicar em participar, preencher os seus dados, ser inscrita no meu canal e no canal da Ana, curtir nossos fanpagers e marcar um amigo seu em alguma rede social que você tenha. Porque aí, você vai divulgar, divulgar, divulgar e a Ana vai sortear, né, as bebezinhas delas duas quando ela atingir a meta de 50 mil inscritos. Então, corre lá, visar todas as suas amigas que estão tendo esse sorteio no meu canal e no canal da Ana. Porque aí, ó, vai ter um sorteio rapidinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, hein? E agora, o recadinho da Valentina. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou super ansiosa para saber qual mamãe eu vou ganhar. Coloca aqui embaixo nos comentários se você ganhar, como que eu vou chamar, hein? Porque eu estou super curiosa para saber, hein? Meninas, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe com seus amigos. Um grande beijo e... Tchau, tchau! Fui! Inscreva-se! Uhul! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto